Tem muitas pessoas que estão com dúvidas sobre a posição que eu amamento minha filha e eu queria falar o seguinte, eu tive muito problema para amamentar no começo, eu sentia muita dor, eu fiquei com muita fissura e foi a posição chamada cavalinho que me ajudou a continuar amamentando. É uma posição muito legal para recém-nascido, na verdade, ajuda com a coluna, fortalecer a coluna, é super indicado por pediatras, por consultoras de amamentação, quem já fez consultoria de amamentação sabe sobre essa posição. Ajuda muito para o bebê não ter refluxo porque a digestão é mais rápida, fortalece os músculos da mandíbula, do rosto e também o bebê recém-nascido tem a sucção, é mais difícil para eles sugarem e nessa posição eles conseguem sugar mais fácil. E é isso, tá bom? A coluna dela tá ótima, tá tudo bem, a pediatra tá autorizosa. Ela se adaptou super bem nessa posição e eu também, inclusive a gente tem um pouco de dificuldade de se encaixar nas outras posições, então a gente tá feliz, ela tá mamando.